Você já deve ter percebido que estamos com algumas novidades esse ano, né? Uma delas é esse vídeo informativo que estamos gravando, o Conta Tudo. Primeiro, cada turma do Núcleo de Literatura sugeriu uma série de nomes, a partir de várias conversas e divagações criativas. Depois, houve uma votação onde os melhores títulos foram escolhidos. Entre esses, o que mais se destacou e agradou a todos foi o Conta Tudo. Em junho, o pessoal do Conta Sonhos do Núcleo de Literatura realizou uma atividade com os alunos da Escola Municipal de Amarca Serói. Eles contaram a história do livro A Árvore Generosa. Além da narração e a ilustração, os alunos participaram de atividades que incentivaram a generosidade e reforçaram sua importância. Em maio, tivemos o Dia da Família aqui no projeto, recebendo nossos familiares e amigos. As apresentações musicais e artísticas ficaram por conta da orquestra, do grupão, dos gatinhos e do Conta Sonhos. Nem preciso dizer que foi lindo, né? Teve até rock no repertório. O Núcleo de Música também realizou atividades musicais nas escolas Pana Rú de Henrichs e no Sagrado Coração de Jesus. Fizemos aulas com a música do repertório do coro Gato no Tubo. Mas a novidade dessa vez é que tivemos assistentes miris. Os cantores do coro assumiram o papel de professores e regentes da plateia de pequenos. Ainda no mês de maio, o coro e a orquestra Gato na Tuba iniciaram as apresentações fora do nosso espaço. Participamos da formatura no curso do ProArte. Estivemos no evento de assinatura da licença prévia do Pequeno Príncipe Norte. E também na terceira semana do canto coral de Curitiba. Ufa! Quanto evento! E você não vai acreditar, mas tivemos um casalho daqueles no projeto. A noiva estava toda vaidosa escolhendo o noivo. E o pai da noiva estava tão nervoso que quase o casalho não sai. Mas o final deu tudo certo e o festeira foi bom demais da cor. Teve até uma quadrilha pra gente dançar. E olha, tava boa que só. A gente se divertiu muito. Foi dada a largada para mais uma temporada de ensaio para o São Roque Aplauder 2018. Nós vamos sacudir você. Não está entendendo? Então preste atenção. Obrigado, patrocinadores. Até o próximo Conta Tudo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho